E aí galera, antes de começar o vídeo eu queria que você deixassem o like e se inscreva no canal pra você que não é inscrito, que isso vai ajudar bem o canal e roda a vinheta! Transcrição e Legendas Pedro Negri Quando temos uma folga do trabalho, da escola, gostamos de passar a maioria do tempo jogando videogame. Agora vamos ver os tipos de pessoas jogando videogame. Roda! O viciado, o viciado é aquele cara que não importa o que aconteça, ele vai continuar jogando. Mesmo quando a mãe dele chega e chama ele pra almoçar ou jantar, ele não vai, ele continua jogando. Roda! Bora almoçar, meu... Não, peraí, peraí! Bora, meu filho, sai desse videogame, bora! Calma, calma, oxe, eu tô indo já, vou já! Desperta o balmo, oxe! Rapaz, você fala direito comigo, você tá vendo que você é quem? Seu filho do Aébio! Bora, sai desse videogame! Bom, esse cara é aquele que quando ele tá jogando, ele mexe o controle pro lado, mexe o controle pro outro, dá uns pulos, dá uns pedipaques e o cabaré é feito. Roda! O meu jogo difícil tá com a porra! Vira, vira, vira! Eita! Vai, vira! Tu é doido? Faz a curva! Olha, ó! Olha, toma! O que desiste rápido? O que desiste rápido é aquele cara que ele joga um jogo, passa uma boa parte jogando ele, mas quando chega na parte difícil e não consegue passar daquela parte, daquela fase, ele vai simplesmente desliga o videogame e sai. Mas depois, ele volta, tenta de novo, tentar passar da fase, não consegue, desliga o videogame e sai de novo. Roda! Ai, vamos ver se eu jogar esse joguinho aqui, né? Vamos lá! O que leva a sério, o que leva a sério? Esse cara, ele joga o jogo e vive dentro do jogo, ele pensa que ele tá dentro do jogo. Ele fica fazendo tudo como se estivesse dentro do jogo. Por exemplo, pilotando um carro no GTA, ele faz do mesmo jeito na vida real. Roda! Tá, aquele GTA, né? GTA, vamos lá jogar GTA. O quebra-bola! A porra! Os amatirando? Tá, 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 bichinho, eu vou morrer, velho. Tá, 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 quebra-bola de novo. Vai, vai. Tem que matar a fé, o bicho vai matar a fé. Eita, meu Deus do céu. Sai do meio, velho. Menino, esse cara aí é o que dá mais medo. Prepare os ouvidos, se você tiver uma pessoa dessa jogando videogame na sua casa. Por quê? Ele quando tá jogando, não consegue, tá achando a fase difícil, mas lasca de chamar palavrão. Mas chama tanto palavrão, vinga tudo no jogo. É um, é um cara que a boca dele é tão suja, chamando palavrão, que tu é doida, só Deus nos acuda. Eita, pega aquele futebolzinho, né, botar, pronto. Toca, filho de rapariga. Vai, filho de uma égua. Féu da puta, meu irmão. Tu é doida, homem. Eita, filho de rapariga. Toca, um fiado ali no canto, homem. Vai defender, filho de rapariga. Tu é doida. Olha, olha. Filho de rapariga, ferrungou, meu irmão. Féu da puta, homem. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, né, como eu já disse, no começo do vídeo. Bom, o link do meu Instagram vai tá aí embaixo, caso vocês quiserem me seguir. Mas siga lá, toda vez que eu for postar vídeo, vou botar lá no Instagram. Página do Facebook do canal, vai tá aí embaixo também. E pra você que não é inscrito, pra você que caiu nesse vídeo aqui por acaso, né, ou compartilhamento de um amigo. Se inscreva no canal, vamos ajudar o canal a crescer, vamos tentar chegar a 500 inscritos, porque vem aí vários vídeos novos aí no canal. Então, obrigado no Genabonda e fui! E aí E aí E aí